Fala pessoal, todos bem aí? Sexta-feira, 10h10, banho tomado, pijaminha colocado e lá vim eu para os tira dúvidas, vamos ver quantos eu consigo fazer hoje. Fabiano Pitanga pergunta no vídeo do Review, violão Strimberg SD200C, muito bom o vídeo, valeu Fabiano! Entre os dois, qual você acha melhor, o SD200C Mahogany ou o Yamaha FX310A2 natural? Fabiano, são instrumentos bem diferentes entre si, o Strimberg tem um comprimento de escala padrão de violões dreadnought, como esse Michael que está aqui atrás, e o 310 costuma ter um comprimento de escala um pouquinho mais curto, então só isso já coloca eles numa prateleira diferente, tá? Já tem diferença, eu acho o Yamaha muito mais confortável, né? Acho que é mais fácil eu te falar qual é o único ponto negativo que eu vejo no Yamaha, que é a tarraxa semi-blindada, é a única coisa nesse violão que eu acho que eles deveriam mudar, não sei se para o 310A eles já mudaram, eu não vi esse modelo especificamente, só vi o 310A mais antigo, mas o SD200 é um baita de um violão, cara, os dois são um baita de um violão, qualquer um dos dois você vai estar bem servido, eu acho que o grande diferencial realmente é conforto, o 310A é mais confortável em função do comprimento de escala mais curtinho, então leva isso em consideração, em contrapartida, o 310A não tem cutaway, então se você precisa do cutaway para chegar nas casas agudas, vai de Strimberg que também é um belo bom violão, tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma, obrigado pela sua pergunta e obrigado a você que assistiu, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo, só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Luteri explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso, o meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.